Olá, nós voltamos aqui com o doutor José Nildo Dourado, deu um problema na transmissão, a gente recebeu aqui o retorno de algumas pessoas que acompanham o site, nós pedimos desculpas e vamos voltar aqui com essa entrevista gravada pela importância do tema. Doutor José Nildo, então, resumidamente, quais são os pontos em que os trabalhadores mais perdem nessa reforma trabalhista? Você colocava a questão que fica explícito, a questão da terceirização, que precariza os direitos dos trabalhadores, quais são os outros pontos? Um trabalho intermitente, que ele estabelece uma jornada variável, que vai estar diretamente ligada a um prejuízo à saúde do trabalhador, o tempo dele de disposição para conviver com a sua família, para o lazer, já que ele pode ficar por horas trabalhando, desde que respeite aquele limite. Nós temos também impactos no trabalho da gestante, que a gestante pode agora vir a trabalhar em condições insalubres, o que é um absurdo, porque isso tem um impacto no feto. É claro que se tiver um atestado demonstrando que ela não deve trabalhar, ela tem que ser afastada. Mas a regra anterior dizia que não, grávida tem que ser afastada imediatamente da doença alumbria. E não ficar condicionada, era uma coisa que já havia uma presunção, de que o ambiente insalubre era ruim para a grávida, então por isso que ela afastada. E para a lactante? Na lactante não. Aí eles continuaram que a lactante, aquela pessoa que está amamentando, a mãe que está amamentando, ela automaticamente sai. A licença maternidade prevalece a 4 meses? São mantidos os 120 dias da licença maternidade e também o tempo da licença maternidade, que hoje é de 20 dias. Então, outros prejuízos que foram causados, além do trabalho permanente, intermitente, nós temos a questão da jornada de 12 por 36, e que ela passou a ser liberada para todas as atividades econômicas, inclusive fazendo uma diminuição significativa da questão do pagamento salarial, porque ela está considerando compensado, eventual prorrogação de trabalho noturno, ela está considerando como pago em distância semanal remunerado, que a legislação e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho anterior, hoje, é no sentido de que devem ser puxeados. Mas essa reforma também traz outros prejuízos, sobretudo na questão do direito coletivo. Ela retira significativamente atribuições do sindicato e uma das principais, no meio do Ministério Público, é a dispensabilidade, ou ela retira totalmente a obrigatoriedade de ter a participação do sindicato no processo de homologação da rescisão dos trabalhadores. E aí, nessa questão da rescisão, ainda se torna mais grave, por quê? Porque no momento em que o trabalhador é demitido, além de ele não ter um acompanhamento do sindicato, que poderia ali em seu nome dizer, não, não é que não tem que ser feito dessa forma, ele tem direito de receber ainda isso, há a possibilidade de o trabalhador, diretamente com o empregador, fazer um acordo individual de rescisão, em que esse acordo do trabalhador teria que abrir mão de determinados direitos, como ele teria que abrir 50% do aviso prévio indenizado, 50% da multa, que é hoje de 40% do FGTS, receberia integralmente os outros direitos, porém, em relação ao FGTS que está depositado, que já era um direito que ele imaginava que fosse seu, se ele fizesse acordo, ele só vai poder sacar 80% daquilo que foi depositado. Então, isso tudo diretamente com o empregador, sem a presença do sindicato. Quando interrompeu a transmissão, ao vivo, a gente falava justamente que a justificativa de um dos parlamentares, para colocar ali para a população, de que a pedida era boa para o trabalhador, e que quem critica esse tipo de mudança, está subestimando a capacidade e a inteligência do trabalhador brasileiro. Um trabalhador consegue, individualmente, negociar com o seu empregador, questões dessa natureza, troca de contratos, que não aumenta o seu salário, aumenta a carga de trabalho, aumenta o seu salário, ele tem a mesma força que uma negociação coletiva? Olha, considerando o patamar salarial que nós temos da grande maioria dos trabalhadores, e que esses trabalhadores vivem numa situação de premência financeira, porque tem realmente necessidade de custear a subsistência da sua família, então, tanto para conseguir um emprego, se você negocia, se o trabalhador tiver que negociar como está sendo proposto, diretamente com o empregador, ele vai se submeter a qualquer tipo de obrigações, porque ele precisa do emprego, se aquele ele vai trabalhar 12 horas, se ele vai receber um salário menor, ele vai trabalhar, da mesma forma isso vai acontecer na rescisão, se a empresa disser, olha, se você não receber isso aqui, você vai ter que procurar os seus direitos, como isso já acontece, e aí o que acontece? O trabalhador vai acabar se sujeitando a fazer um acordo com perda de direitos que seriam garantidos, seriam direitos indisponíveis no que hoje prevalece, para poder receber o seu direito de mediado. Então, ele abriria mão de determinados direitos, e isso assim, não que nós sejamos paternalistas, achando que o sindicato deve estar presente em toda e qualquer negociação, mas da forma como hoje os trabalhadores brasileiros, ainda há necessidade de ter uma intervenção de alguém que não faça parte dessa relação em favor dos trabalhadores, para que esses trabalhadores não tenham que se sujeitar a qualquer situação de negociação em prejuízo próprio. A diminuição de processos trabalhistas, há muito argumento que é levantado, e que isso pode lhe ajudar também a gerar emprego. O que você acha a respeito? A gente já ouviu aí de alguns parlamentares, inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, de que a Justiça do Trabalho quebrou bares, restaurantes no Rio de Janeiro. Então, a reforma, quando você faz com a leitura de todos os dispositivos que estão na proposta dessa reforma, que já foi aprovada inclusive pela Crama, você vê que a intenção dela é de enfraquecer a Justiça do Trabalho, é de dificultar o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, e principalmente onerar o trabalhador que eventualmente venha a colocar uma demanda perante o Poder Judiciário, coisa que hoje não existe. Onde é que está isso demonstrado? Porque a Justiça do Trabalho hoje não vai poder analisar determinadas questões, já que há uma prevalência dos acordos coletivos sobre o que é a legislação. A Justiça do Trabalho hoje faz aplicar a legislação. Se um acordo coletivo ou uma convenção coletiva contrariarem um direito na legislação, ela pode dizer, olha, essa norma não vale e aplica a lei. Isso ela não vai poder fazer porque a própria legislação está perdida. Está garantido dizer não, o Judiciário não pode ser visto com isso. Outra coisa, o trabalhador que venha eventualmente entrar com a ação, ele vai ter que demonstrar que ele realmente não tem capacidade para fazer isso. A mera declaração não vai ser mais o suficiente de que ele é incapaz financeiramente. Outra coisa, se eventualmente ele falta, porque não tem condição de ir para uma audiência. Para ele poder entrar com a ação, ele vai ter que pagar custas daquele processo sob o que ele fica impedido de entrar com uma nova ação, coisa que não existe hoje. É claro que ele vai ter um prazo de 15 dias para justificar, mas se o trabalhador não tem dinheiro nem para ir para a audiência, que ali está resolvendo muitas vezes a vida dele, quanto mais de ir para esse mesmo local só para poder justificar. Então, há várias maneiras que o trabalhador tem aí para se defender. E além do que, ele coloca e impõe sérias restrições à atuação do poder Judiciário. A Justiça do Trabalho é uma das que tem cumprido melhores metas, impostos pelo CNJ de julgamento. Então, essa questão de que a Justiça está cheia de processo em relação a questões de trabalho, e sempre que isso vem moldar, adequar esse cenário, não é verdadeira. Tem um dado aqui que o Ministério do Trabalho divulgou, que em 2015, 46,9% das ações em curso na Justiça do Trabalho eram relativas a pagamentos de verbas recisórias, ou seja, de deveres que o empregador não cumpriu, que deveria ter a obrigação automática de cumprir e não cumprir. Com certeza. Ninguém procurou a Justiça do Trabalho hoje para ter algo que não seria devido. E assim, você vai ver o número de resultados, as estatísticas demonstram o quê? Que é o maior número de procedência, basicamente em torno de recisórias. O que são verbas recisórias? São verbas que todo trabalhador tenha direito automaticamente a receber ao final do contrato, mas simplesmente ele é demitido e os empregadores ou não têm condições de pagar, ou simplesmente diz, vão procurar seus direitos, quem chega na própria Justiça e acaba fazendo acordo. O trabalho na premessa, o trabalhador premente, naquela situação premente, acaba renunciando direitos para poder receber logo aquele direito. Eu lhe agradeço a entrevista e queria que o senhor falasse, presumidamente, agora a gente tem mais uns 30 segundos, para encerrar aqui a nossa entrevista, se essa medida realmente vem com todas essas mudanças, pode gerar emprego para o trabalhador no Brasil? É, como eu disse, o que gera emprego é investimento. Então, essa reforma, principalmente como está sendo feita, ela vem à finalidade, exclusivamente, de desonerar, tirar o ônus dos empregadores na questão da mão de obra. Então, transferindo um ônus de menores salários, de uma maior jornada de trabalho para o trabalhador. E isso aí nós vamos ter também reflexo em acidente de trabalho, que o trabalhador vai trabalhar mais, vai descansar menos, e, consequentemente, o discurso vai ser muito maior, e isso é a causa da maioria dos acidentes de trabalho. Então, a gente espera que o Senado possa realmente rever, que os nossos senadores, sobretudo aqui da Monsanto, possam nos ajudar a rever e, quem sabe, melhorar, ou pelo menos manter o patamar que nós temos hoje para os nossos trabalhadores. Muito obrigada. Entrevisto aqui com o doutor Josinei Dourado, do Ministério Público do Trabalho, e mais informações a respeito da...